Como é bom, né, gente? Como é bom ter dinheiro, como é bom viajar, como é bom você pegar e decidir. Tô indo agora pra um lugar todinho meu. Opa, quer dizer, isso é uma música, né, Marcelo? Tô indo agora pra Israel, vou lá pra Israel. Vou fingir que vou lá orar, vou fingir que vou lá fazer uma campanha, vou fingir que vou lá fazer alguma coisa pelo povo, porque o povo acredita, é lógico, o povo acredita nas presepadas, o povo acredita nas mentiras contadas pelo maior falso profeta desse país. E ele está, aonde? Em Israel, mandando e desmandando, lá de Israel. É, mas o bom é você viajar com o seu dinheiro, não com o dinheiro do povo, não com o dinheiro dos outros. Isso sim é bom. Tcharam! Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Eu sou Marcelo Roque, esse é o canal Tudo Pela Verdade. Eu peço mais uma vez a você que, se você está chegando aqui no canal e não se inscreveu, eu peço que se inscreva, nos ajude aí dando o seu like, e se você puder, compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as denúncias. O que está aparecendo aí, essa foto que está aparecendo é o vídeo que fizemos, que colocamos hoje pela manhã, é o último vídeo, falando sobre Edir Macedo novamente. Macedo e sua sede por cachaça. É, bom, eu acho que na cerveja tem álcool, né? No vinho tem álcool, né? Então, Macedo dizendo que não é pecado. Não é pecado você beber, não é pecado. Então, sigam o Macedo, que o Macedo sabe de tudo. Ele é o homem de Deus, não é verdade? Então, assista esse vídeo. Se você gostar do assunto, dê o seu like. E se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Nesse vídeo agora, vamos falar da reunião que o Macedo fez lá de Israel. Tadinho, está viajando. O homem é pobre, o homem não tem nada. O povo, o povo que se lasque. Vamos ao vídeo. Vamos então a mais uma reunião do Macedo ou do Renato. Vamos ver aqui. Eu acho que cada um fala um pouquinho, né? Porque daí um esquece de uma coisa, outro lembra da outra e assim vai. Não é verdade? Vamos lá então. Olá, Marcelo Roque. Lembrando que quem me manda esse relato, essa reunião de quinta-feira, é um pastor, tá bom? Hoje a cachaça foi com o Renato Bombado. E graças a Deus, durou 50. 50 minutos. Os pastores também não perdoam, né? Os pastores não aguentam mais o Renato. Não aguentam mais o Macedo. Então, durou 50 minutos a reunião do Renato. Fez lá de Israel, só passeando desde sábado em hotel cinco estrelas. E o povo? E os obreiros? Que não tem nem o que comer. Só dando ordens de Israel para os escravos lotar as igrejas domingo agora, né? Começou orando pelos pastores antigos que ainda estão na fé e não saíram. É bombado. O Renato Bombado falou que está em Israel, se preparando para domingo ministrar o derramamento do Espírito Santo sobre o povo. É engraçado. Eu já disse. Esse Deus da Universal, o Macedo, o Renato, eles têm que ir em algum lugar místico para buscá-lo. Tem que ir em algum lugar para buscar. Porque esse Deus, ele não acompanha. Ele não acompanha. Olha, cuidado para o teu Deus não ficar na poltrona do avião. Então, cuidado para o teu Deus não ficar aí no quarto do hotel. Esse hotel é meia estrela que vocês ficam aí, né? Deve ser um hotel meia estrela que vocês ficam. Nem uma estrela, talvez. Então, cuidado para esse teu Deus não ficar aí, perdido. Vocês não esquecerem ele aí no lado da cama, talvez. Não sei onde é que vocês vão trazer esse Deus, porque vocês saírem de um lugar para buscar Deus e ministrar o derramamento do Espírito Santo, vocês têm que ir para Israel. É isso mesmo, Renato? Vocês têm que ir para Israel para ministrar o derramamento do Espírito Santo sobre o povo. É. Conversa pouco é bobagem, né? Hã? Lourota em cima de lourota. Como diz o pastor aqui, está lá, passeando no luxo, no hotel cinco estrelas e só mandando de lá, como se nada fosse nada. Mas acreditem, acreditem, o Renato vai ministrar o Espírito Santo para vocês lá de Israel, porque o homem é poderoso, o homem é fantástico. Ele tem que sair do Brasil, ir para Israel, ou ir para algum lugar místico, para que o Deus dele funcione em alguém. Hã? Então, tá bom. E o pior de tudo isso é que o povo acredita, né? E mandou os pastores preparar o povo para receber o Espírito Santo. Bombado. Para que preparar o povo? Se vocês estão aí? Se preparando? Se ungindo? É só vocês abrirem a boca e o povo vai receber. Conversa. Só estão passeando. É o que eu disse, só passeando. Vá, Roque. O bispo Gonçalves está lá passeando. Fugiu de Angola. E o circo pegando fogo lá em Angola. Volta, Gonçalves. O Renato Bombado falou que quem tem o Espírito Santo é obediente em tudo. Aí ele disse, por exemplo, quando trocamos o pastor e ele não tem o Espírito Santo, ele questiona. E às vezes até vai, mas depois vai embora, né? Bom, para você ou para vocês, só tem o Espírito Santo quem obedece as ordens de vocês. Renato Bombado falou que obedeceu as ordens da direção da igreja. Quando mandaram ele terminar o seu namoro de quatro anos com uma obreira e com os móveis já tudo comprado. Conversa, Bombado. Você terminou porque a Crisoca viu as fotos de todos os pastores e ela escolheu você. Aí você não pensou duas vezes e abraçou a grande oportunidade de casar com a filha do dono da empresa. Agora está aí milionário e herdeiro de tudo. Mandando e desmandando. Só se lascou porque não sabia como ela era tão chata. Mas agora você se adaptou, malandro. O Renato Bombado falou que o pastor não pode ter planos. E que os planos dos pastores têm que ser servir a Deus para sempre. Ou seja, ser escravo do Macedo e da Universal para sempre. É, Bombado. Essa é a vontade de vocês. Serem escravos de vocês para sempre. Mas os pastores abriram os olhos e estão metendo o pé. Fiz rapidinho para aproveitar o passeio e o velhote nem apareceu. Deus te abençoe muito, meu amigo Marcelo Roque. É, Marcelo e a família real estão passeando. Estão passeando. Eu tenho aqui a fotinho deles, a fotinho deles. Está ali, está ali o Cloclo, lindão. Que tal, Lô? Que tal, Cloclo? Que tal, Lô? Está ali o Cloclo. Está ali o Marcos Pereira deve ter ido para lá para orar pelo Deus dele. Ou pedir perdão para o Deus dele pelos sete milhões que, segundo o Wesley, da Odebrecht, deu para ele, né? Não sou eu que estou falando. Quem falou foi o Wesley, né? Então, o Marcos Pereira, certo, foi lá rezar lá, orar, não sei o que ele foi fazer, para ver se ele ganha nas eleições. Né, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ah! Está aqui também, ó. O malandrão, aquele que tirou a roupa. O bispo que tirou a roupa. Aquele que, aquele que, que pegou e falou, vou tirar a roupa aqui no corredor, né? Vou tirar a roupa. Ah! O Gonçalves, né? O dono de Angola. Opa! Não é mais dono, né? Né, o Gonçalves. Está ali a Crisoca. Está ali o Bombado. O Macedo. A Esther. O Lula lá atrás. É o Lula? Meu Deus do céu, Lula? Jesus amado. Achei que era o Lula atrás da dona Esther. A foto vai ficar aqui. E comente se não parece com o Lula aquilo ali. Meu Deus do céu. Achei que era o Lula que estava lá. Lula vai junto com o Macedo para Israel. Ha, 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 ha. Ah, Lulinha lá, Lula, Lula lá. Lula lá. Meu Deus do céu. Pessoal, essa é a reunião de ontem, ou aliás, de hoje, e o pastor tem a plena certeza que o Macedo só foi para Israel, só foi para lá, para passear. Isso nós sabemos que bênção não vem. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau